Focas não precisam enxergar debaixo d'água. Sim, sem precisar usar a visão debaixo d'água, a foca usa um mecanismo presente em seus bigodes. Esse mecanismo é capaz tanto de detectar a presença de animais, quanto o tamanho deles. O sistema funciona melhor que um sonar ou um óculos para elas. E mais, com seus bigodes é possível rastrear os alimentos e saber qual é mais apetitoso para os carnívoros. E já que as focas vão a lugares onde a visibilidade é pouca, a natureza se encarregou de ajudá-las, dando esse incrível dom nos bigodes. E aí, você sabia dessas curiosidades? Você está no canal Mundo Top Z. Focas não possuem orelhas. É, mas calma aí, porque as focas ainda assim conseguem ouvir. Elas não possuem orelhas, apenas pequenas fendas atrás dos olhos. E para isso tem uma explicação. O fato de não terem orelhas, auxilia na hora de nadarem, fazendo com que sejam mais ágeis na água. As focas também usam as nadadeiras traseiras para quase tudo, principalmente para nadar, e também andar em terra. Apesar de passarem a maior parte na água. E aí, você sabia dessa? Você está no canal Mundo Top Z.